Música 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 Vocês se enfrentaram já em algumas partículas? Pô, tu não sabe o que ele fez, ele quase... Eu sei em algumas esquemas dele, por favor Ficou marcado em todo mundo, em todos nós Quem estava dentro e quem estava fora de campo Porque ninguém acreditava que nós íamos Perder aquela Copa do Mundo, pô, pela qualidade E pela competência... Música 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 Música